Fala galera do Brasile Geeks, meu nome é Fábio Moura e aqui estamos exibindo imagens gravadas diretamente do evento de lançamento do Galaxy S6 realizado pela Samsung em São Paulo. Aí a gente está conhecendo nossas primeiras impressões do S6, que é um smartphone com um acabamento muito bonito. Como vocês estão vendo aí, agora ele possui bordas em metal e é um aparelho bastante fino, possuindo apenas 6,8 milímetros de espessura. Além disso, a sua tampa traseira é totalmente feita em vidro, um acabamento sem dúvidas nenhuma, muito mais sofisticado, porém com um aspecto negativo. Agora a bateria não é mais removível. Aí a gente está dando uma olhada no visual do Galaxy S6. Além desse design premium, ele é um aparelho muito poderoso. Vocês estão vendo em detalhes a câmera traseira de 16 megapixels, o flash de LED e o sensor de batimentos cardíacos. Aí eu estou dando uma olhada na pegada do aparelho. Vejam que ele é bastante compacto, apesar de possuir uma tela de 5,1 polegadas. Aí, comparando lado a lado com o Galaxy A3, outro smartphone da Samsung, também com acabamento premium e metal, o Galaxy A3 possui uma tela menor de 4,5 polegadas, por isso é um aparelho mais compacto. Mas vejam que, apesar da tela maior do S6, a diferença de tamanho entre os dois aparelhos não é tão grande assim. A tela do Galaxy S6, como falei para vocês, tem 5,1 polegadas. É uma tela Super AMOLED com resolução Quad HD, 2560 x 1440 pixels. Isso dá a ele uma densidade incrível de 577 ppi. É realmente muito grande a densidade dele. Vejam ainda um detalhe que já existe, inclusive, uma atualização para o Galaxy S6, no momento que a gente estava vendo. Ele está rodando o Android 5.0 Lollipop, mas já tinha alguma atualização para ele, provavelmente atualização de alguns aplicativos. Aí, confirmando a versão dele, ele está rodando a versão 5.0.2 do Android, o Android Lollipop. Esse aparelho realmente tem um hardware muito poderoso. Ele vem equipado com o chipset Exynos 7420, que é fabricado pela própria Samsung. E esse processador, ele é formado por 8 núcleos, sendo 4 núcleos ARM Cortex A53, rodando a 1,5 GHz, mais 4 núcleos ARM Cortex A57, rodando a 2,1 GHz. Aí vocês estão vendo que essa unidade possui 32 GB de memória interna, mas, curiosamente, vimos aí que o sistema está ocupando 15 GB. É um valor extremamente grande. Acreditamos que, por ser uma unidade de testes, um modelo que estava rodando um demo, ele tenha vindo com uma ROM customizada que ocupa mais espaço. Pois, realmente, 15 GB seria espaço demais ocupando pelo próprio sistema. E aí, vocês estão vendo a quantidade de memória RAM. Ele possui 3 GB de memória RAM. Realmente, é uma capacidade de memória bastante expressiva. Aí, vocês estão vendo a barra de notificações com os atalhos para os ícones de funções. Agora, a Samsung optou por ter uma única barra de notificações. Não existe uma segunda tela que dá acesso às funções, mas você pode criar uma lista com todas as funções para habilitar Wi-Fi, Bluetooth, conexão de dados e outras funções do aparelho. Outro recurso que achamos bem bacana é que é possível acionar rapidamente a câmera do aparelho dando dois toques no botão Home. Mesmo com a tela desligada, se você der dois toques, você consegue acionar a câmera e ela é bastante rápida, tanto para ser acionada quanto para tirar as fotos. A Samsung também implementou um recurso para tirar selfies acenando na tela. Então, quando você faz esse gesto acenando na tela, ele liga um time para poder fazer as fotos em selfie. O Galaxy S6 possui uma GPU gráfica Mali T760 MP8. Essa GPU possui oito núcleos de processamento. é realmente bastante impressionante, por isso ele tem uma excelente performance para jogos. Além disso, ele vem equipado com uma bateria de 2.550 mAh. Não parece ser uma capacidade muito grande, porém a Samsung disse que implantou várias técnicas por software para economia de energia. Então, acreditamos que ele terá uma boa autonomia de bateria. A câmera traseira de 16 megapixels consegue filmar em resolução de até 4K e também filma em resolução Full HD a 60 quadros por segundo. A câmera frontal de 5 megapixels é voltada a selfies e ela consegue gravar em resolução até Quad HD 2560 por 1440 pixels. O Galaxy S6 foi lançado no Brasil agora em abril com o preço sugerido de R$ 3.300. É realmente um preço um tanto quanto salgado, mas a Samsung acredita que as pessoas irão comprar devido aos recursos do aparelho. Realmente é um aparelho muito impressionante, sem dúvidas nenhuma. Ele possui não só um hardware bastante poderoso, como um excelente acabamento com bordas em metal, com tampa traseira em vidro, mas tem seus pontos negativos também, como o fato da bateria não ser removível e também não possui slot para cartões de memória. Futuramente iremos fazer um teste completo do Galaxy S6, onde iremos mostrar melhor a performance, duração de bateria e recursos. E por enquanto nós vamos ficando por aqui. Mas não deixem de se inscrever no canal do Brasile Geeks e fique por dentro de todos os nossos novos vídeos. Favorita esse vídeo, curta e compartilhe também e ajudem o Brasile Geeks a estar sempre crescendo e a trazer novidades para vocês. Um abraço a todos e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho